Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos se exaltarão de geração em geração Te adorarei, Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei, Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Deus és bom, Tão bom, Tão bom, Tão bom, Tão bom, yeah Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é sempre Senhor, Tu és morto, a misericórdia é pra sempre Todos os povos Te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que é Te adorarei, te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que é Te adorarei, aleluia Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que é Te adorarei, aleluia Aleluia, aleluia, 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 aleluia